Fala traders beleza bem-vindos a mais um vídeo de estudos no canal do Edson Trader hoje dia 28 do 2 de 2020 vou entrar numa compra aqui enquanto eu falo com vocês enquanto isso sejam todos bem-vindos hoje dia 28 do 2 de 2020 com 10 horas e 10 minutos da manhã pessoal seja muito bem-vindos aí você que já nos acompanha você que está chegando agora no canal vamos começar aqui então mais um dia de estudos aqui de day trade mas antes de darmos início aí antes de continuarmos deixa eu pedir a você como sempre o seu like zinho aí para nos ajudar aqui no canal para que o canal cresça e para que nós consigamos a ajudar outras pessoas fazendo porque esse conteúdo chega mais pessoas e para isso o seu joinha o seu like zinho é muito importante porque cada joinha cada like zinho que é deixado aí no vídeo aí o youtube entende que está sendo sendo relevante para você leva esse mesmo conteúdo para outras pessoas que estão procurando a esse mesmo assunto tá que querem aprender de trade mercado financeiro e é procurar um uma qualidade melhor de vida através do mercado financeiro né mas independência financeira então seu joinha ajuda muito aí beleza então deixa o joinha compartilha vídeo nas redes sociais isso ajuda muito também tá e se não é inscrito tá chegando agora tá conhecendo o canal agora você tá gostando do conteúdo aproveita e já se inscreve no canal é rapidinho clique nesse botão de inscrever-se e ativa também o sininho de notificação para você se avisar das nossas postagens vídeos diárias de estudos de trade aqui no canal beleza então pessoal é isso daí ó vamos lá eu entrei uma pontinha aqui porque olha só vamos dar uma analisada rápido aqui ó a gente viu que a gente tá vendo que o dólar que tá numa alta gigante há semanas né ele rompeu esse canal de alta aqui né que a gente tinha estudado há dias atrás e começou a trabalhar acima desse esse canal tá essa parte do canal essa resistência do canal que foi rompida passou a ser um suporte tá a gente pode até ficar um pouquinho mais aqui porque agora esse suporte pode ser testado né pode ser testado aqui tá é antes dele me testar aqui ele pode eu porque eu entrei numa compra antes antes dele vir testar aqui ele pode começar a descer e testar né rompendo esse fundo aqui me testar esse suporte desse canal mas por que que eu entrei na compra aqui porque ele rompeu esse canal tá ele ele rompeu esse canal olha só começou a fazer uma caixa de lateralização aqui após esse rompimento do canal tá depois de romper ele com quem nos de força né e trabalhar acima dele né puxar para cá um pouquinho e olha só rompeu com quem nos de força aqui começou a trabalhar acima do canal fez uma caixa aqui de congestão né e rompeu novamente aqui para cima tá dando continuidade essa alta aí ele encontra aqui uma resistência tá encontra que uma resistência certo aqui nessa região colocar aqui tem contra uma resistência aqui nessa região aí o mercado cai tá aí o mercado cai aí ele faz aqui um suporte tá vendo aqui essa zona aqui aonde foi rompido da caixa e essa caixa de lateral de lateralização né de congestão aqui era uma resistência certo quando ela é rompida ela passa a ser um suporte então quando o mercado sobe aqui e volta a testar essa resistência que agora é um suporte depois de rompido né e ele faz aqui então suporte duplo tá vendo faz um suporte duplo aqui ó né e nesse suporte duplo ele faz aqui o nosso padrão ver invertido tá que nada mais é do que um fundo duplo um suporte duplo né e daqui ele na maioria das vezes a gente sabe que o padrão ver como a gente sempre estuda aqui ele vem buscar essa zona aqui ó né na cabeça do ver né galera olha só é mais ou menos os 80 90 por cento de todo esse movimento que ele fez aqui então ele vem aqui buscar tá e justamente quando ele termina esse padrão ver formando esse suporte duplo olha lá onde é que ele veio buscar ó aqui teria aqui deu oportunidade de compra e ele veio justamente buscar essa região na cabeça do velho né olha lá é né então quando ele vem buscar essa região na cabeça do ver e ele não só busca essa região mas testa aqui novamente esse esse topo aqui que ele havia feito né essa resistência que ele havia feito ontem tá e aí ele chega aqui para buscar essa região na cabeça do ver e encerra o mercado por aqui ó né ontem às 18 horas tá aí hoje ele abre um gapzinho de de alta bem pequenininho e vem aqui testar essa máxima de ontem ela até rompe um pouquinho ela para cima bem bem um ponto ali bem pouco mesmo um ponto dois pontos para cima acho que nem dois pontos dá né ó ó dois pontos para mim e faz agora nessa mesma região de resistência onde aqui o mercado desceu faz um padrão de candle chamado que a gente já conhece eu falo sempre aqui nuvem negra uma região de resistência lá que é quando o que o que o que o dos vendedores tem a mesma proporção de tamanho do corpo igual que o que o dos compradores né logo após o que o dos compradores numa região de resistência tá e é um padrão de candle de reversão para baixa esse aqui chamado nuvem negra o que o dos vendedores mesmo tamanho do corpo do que o dos compradores uma região de resistência assim como esse daqui olha só o mesmo padrão que aqui anteriormente curioso até né o mesmo padrão que anteriormente fez o mercado aqui também nessa resistência cair após essa alta que o dólar havia feito né olha lá o que o dos vendedores e o mesmo tamanho do corpo do que o dos compradores numa região de resistência que o mercado caiu aí ele sobe busca aqui a região da cabeça do v e vem testar essa mesma resistência aqui agora fazendo então um topo duplo né fazendo um topo duplo com esse padrão de candle igual esse daqui fez aqui anteriormente o mercado caiu e faz aqui também e ele vem e começa a cair a partir de hoje tá olha lá e agora tem uma possibilidade tem uma possibilidade do mercado fazer isso aqui né olha só ó ele vem aqui fez esse topo duplo e tem uma possibilidade do mercado fazer isso aqui agora tá vendo dele romper esse fundo aqui ó tá vendo tem uma possibilidade de ele romper esse fundo aqui né que é essa resistência dessa caixa de lateralização que foi rompida que virou um suporte tá e se isso acontecer ele vem aqui então testar essa LTA aí você nota que esse topo duplo aqui ó a gente sabe que um topo duplo é é é ele tem uma ele tem bastante força para reverter o mercado para uma baixa tá ainda mais com padrões de candles como esse aqui que ele tá fazendo tá então a gente nota que ele tá fazendo um topo duplo e nesse topo duplo ele tá formando uma letra N olha lá uma letra N e uma letra N numa resistência é uma figura gráfica que é é simboliza uma reversão de mercado então após uma alta numa resistência como o mercado forma essa letra N com esse topo duplo tá e rompe esses fundos aqui há uma possível chance do mercado agora entrar numa numa baixa tá só que eu entrei comprado aqui por quê e aliás antes antes de eu falar o que eu entrei comprado quando ele forma essa letra N né se ele vier que romper esse fundo né e formar essa perna inteira aqui dessa letra N aí ele vem testar esse canal tá quando ele testar esse canal aqui ele pode sentir suporte aqui nesse canal tá fazer um pullback né até aqui assim mais ou menos ou até aqui em cima novamente né ou até aqui em cima novamente sei lá um pouco mais um pouco menos tá e depois de tentar o rompimento do suporte pra baixo tá aí ele pode dar continuidade a essa queda tá isso se ele romper esse fundo e se ele conseguir romper o fundo desse canal e fizer isso daqui tá aí ele pode também após o rompimento do canal voltar aqui e testar tá depois de romper o suporte da resistência né e pode voltar a cair tá se isso acontecer a uma grande possibilidade do dólar começar a despencar tá se isso acontecer tá isso é uma análise um pouco mais é alongada tá isso pode acontecer nos próximos dias né sexta-feira e sexta-feira a semana que vem isso pode acontecer uma análise prévia tá pessoal é beleza tá isso pode acontecer se acontecer depois dessa dessa figura esse padrão de Kendall né esse topo duplo essa figura M acontecer tem uma grande chance do mercado então despencar é do dólar despencar agora por que que eu entrei comprado aqui nessa região pessoal porque é o seguinte olha só o mercado abriu hoje aqui vou chegar pra cá um pouquinho deixa eu tirar essa caixa aqui para limpar também um pouquinho o mercado abriu hoje aqui então né num gap de alta bem pequenininho né de dois pontos e meio mais ou menos três pontos e veio aqui testar essa resistência né fez padrão de Kendall fez topo duplo aí ele caiu tá vendo ó após esse padrão de Kendall ele caiu aqui tá caiu aqui ó já 25 pontos né depois do padrão de Kendall depois do padrão de Kendall ao todo ele caiu aqui ó 32 pontos aí ele vem testar essa regiãozinha aqui ó de suporte olha aqui ó olha lá ele vem testar essa regiãozinha aqui de suporte tá vendo aonde aqui os compradores levaram força tiveram força para levar o mercado aqui para cima e nessa regiãozinha aqui de suporte deixa eu marcar ela aqui em verde para destacar nessa regiãozinha aqui ó de suporte né ele faz aqui um padrão de Kendall que a gente também já conhece que eu sempre estou falando aqui que ao contrário do nuvem negra ele acontece no fundo no suporte e chama-se esse piercing aqui o nuvem negra é quando o corpo dos vendedores tem o mesmo tamanho do corpo dos compradores na frente do corpo do Kendall dos compradores na existência e o piercing é no suporte e o e o Kendall dos compradores fica à frente do Kendall dos vendedores e ambos tem também o mesmo tamanho e proporção de corpo tá é e quando ele acontece então no suporte é o mercado tende a subir tá então quando ele desce aqui e testa esse suportezinho aqui que fez o mercado subir aqui ó tá vendo ele faz esse padrão de Kendall tá de reversão para alta e ele pode chegar aqui que está novamente e fazer um mini topo duplo hoje aqui tá um mini topo duplo hoje que muitas vezes o mercado antes de começar a descer apesar de já tá fazendo aqui um topo duplo né muitas vezes antes do mercado descer ele vem aqui pessoal olha só deixa eu puxar aqui ó ele vem aqui ó ele vem aqui ó ele vem aqui ó desce né aí ele pode vir testar aqui novamente aqui perto da região da resistência tá fazer um mini topo duplo aqui hoje tá e nesse mini topo duplo ele forma aqui o nosso padrão V olha só ele forma o nosso padrão V ele já fez um topo duplo ontem e agora ele já fez um topo duplo ontem e agora ele pode chegar aqui e buscar o nosso alvo ali perto dessa resistência de hoje tá fazer um mini topo duplo aqui no formato de padrão V e daqui voltar a cair pra buscar essa região de suporte na cabeça do V aqui tá olha só e se ele romper esse suporte aqui então na cabeça do V e esse suportezinho aqui aí ele pode agora vir dar continuidade a essa quebra tá então eu entrei comprado aqui porque ele ele veio testar essa região de um suporte fez esse padrão de candle que é bem forte pra alta e pode vir aqui testar a segunda vez essa região de resistência aqui hoje tá então por isso eu tô entrando comprado aqui tá galera aí ele se ele chegar aqui agora ó ele pode fazer agora um teste triplo nessa região de resistência né olha ó tá chegando perto ali né então se ele fizer um teste triplo aqui com outros padrões de candle aqui pra baixo tá e ele vier e romper esse fundo aqui e esse e essa LTA aqui possivelmente o mini dólar pode entrar numa uma queda aí nos próximos dias tá então eu tô entrando comprado aqui porque ele pode vir aqui testar essa resistência novamente no dia de hoje tá galera agora se ele romper essa resistência aqui pra cima e fizer pivôs de alta aqui né com cenas de força aí o mercado pode continuar essa alta gigante ainda lá pra cima tá mas há uma possível chance do dólar começar a despencar se isso aqui se essa análise que a gente acabou de fazer acontecer tá então coloquei o nosso alvo aqui em cima ó com cinco mil contratos aqui dá quantos pontos aqui ó onze doze pontos praticamente né se nós tivéssemos aí com dez mini já estaríamos aí com com seiscentos reais aqui né já teríamos feito aqui seiscentos reais né ó aqui ó e chegou até aqui é daqui até a nossa entrada e dá oito pontos e meio nove pontos né já estaríamos aí com na verdade é os novecentos reais teríamos feito aqui né só nessa entrada aqui tá olha lá olha lá eu vou adicionar mais cinco aqui tá pessoal vamos ver vamos ver se a gente consegue já encerrar então né vou encerrar por aqui tá vamos ver se ele pega o nosso alvo ali adicionei mais cinco vamos ver se ele bate ali no nosso alvo e a gente sai fora do trade essa saída ali no quarenta e cinco zero seis e meio né vamos ver aqui o quarenta e cinco zero seis e meio tem uma mini resistência ali de duzentos e vinte contratos né olha já tá sentindo aqui nessa resistência vamos ver se ele consegue bater ali no nosso alvo ali então olha lá falta dois pontos e meio ali no nosso alvo já podia ter encerrado né tá sentindo essa resistência aqui e retornou ali já ó eu vou zerar aqui para garantir uma gordurinha tá e vou entrar comprado de novo se ele der oportunidade aqui tá vou entrar aqui pessoal vou entrar com mais dez aqui vou tentar pegar mais um scalpzinho tá fechei aqui porque ele tá sentindo ali dificuldade ali né vamos ver se ele bate aqui pegar dois pontinhos e meio ali vamos ver se ele tenta ali bater o zero seis de novo ali né ali no onde é que tava o nosso alvo né no quarenta e cinco zero seis e meio tem essa resistência olha só no zero seis já colocaram mais resistência então por isso que eu encerrei ali para poder garantir uma gordurinha e entrei comprado de novo para pegar mais dois pontinhos aí no scalp aqui vamos ver se a gente consegue pegar esses pontinhos ali tá ó já tá sentindo essa resistênciazinha né podia ter esperado um pouquinho mais né pode descer aqui depois voltar a subir ó já tá sentindo né a resistência aqui nesse zero seis e meio né como eu disse olha lá e agora tá voltando ali né mas vamos ver que ainda ainda tem uma pressãozinho comprador aqui vamos ver se eles conseguem levar um pouquinho mais acima aí os vendedores entraram com resistência aqui agora hein galera mas vamos ver aí se os compradores reagem um pouquinho mais vamos pegar o nosso alvo ali em cima ó já estão sentindo já essa resistênciazinha chata aqui né bom deixa eu fazer o seguinte pessoal deixa eu dar uma pausa aqui esperar e se ele chegar ali próximo do nosso alvo já volto com vocês tá porque o vídeo já tá ficando um pouco longo tá então só esperar chegar perto ali e eu já volto com você beleza Fala galera voltando aqui ó infelizmente cometi um erro ali não fechei a operação né e o dólar voltou aqui um pouquinho fez o backzinho acabou nos estopando ali tá vamos tentar aqui mais uma operaçãozinha eu vou fazer o seguinte como o vídeo já tá grande vamos tentar um scopezinho aqui ó na compra de novo tá e vamos tentar aqui fechar o nosso resultado beleza então é ele tá testando aqui agora essa zona entrando uma zona de briga né ó veio aqui nessa caixazinha que a gente falou né do suporte aqui ó tá então tá testando aqui agora ele pode vir aqui de novo aqui em cima testar aqui de novo né pra tentar vir aqui na resistência aqui em cima tá eu não fechei aquela hora vacilei né cometi um erro às vezes eu cometo esse erro mas acontece levamos um stop entregamos lá nosso resultadozinho de duzentos e pouco mas vamos tentar recuperar aqui agora no scopezinho né três pontinhos aqui vamos ver se ele vem buscar ali né o nosso álcool seis pontinhos ali né vamos ver se ele volta aqui nos 45,05 e meio onde é que tá a nossa saída tá vamos ver se ele volta ali pegar o nosso álcool ali beleza aqui no 0,1, meio tem uma resistência chata de 300 contratos que ele tá brigando ali já um tempinho ó tá ganhando ali né aqui no gráfico de um minuto eu tracei essa fibonacci olha só pra ser uma fibonacci aqui desse fundo tá vou traçar de novo pra vocês viram né dessa dessa alta que ele fez aqui ó que é desse fundo até esse topo aqui onde é que ele sentiu aquela resistência e começou a fazer um pullback né ó então quando ele começou a fazer um pullback aqui eu tracei a resistência olha só ele veio justamente em 50% de fibonacci né fez um padrãozinho aqui um rarame de alta né aqui em 50% de fibonacci e tá voltando a subir novamente tá vamos ver se ele vem ali buscar o nosso alvo ali em cima tá ali no 0,5 e meio tá chegando perto ali aqui no gráfico de um minuto a gente vê que ele fez aqui um pullback né no 50% de fibonacci nessa altazinha aqui tá então há uma possibilidade de ele vir aqui testar aqui em cima de novo vamos ver se isso acontece tá bom eu já vou zerar aqui garantir já esse esse prejuizinho ali vamos sanar ele né vamos entrar comprado aqui de novo e travou a plataforma de novo eita plataforma não sei se é plataforma não meu computador nem tá travando ó a demora vamos ver se ele vem aqui buscar o nosso alvo tá então vou dar outra pausa aqui pessoal pra encurtar o vídeo tá tá já tá tendo uma briga aqui vou esperar chegar próximo do alvo aí já volto com vocês beleza olha pessoal voltando aqui olha lá então tá chegando ali perto do nosso alvo falta aí dois pontos do nosso alvo aqui no gráfico de um minuto né ele fez esse fundo mais alto aqui agora eu tracei né esse fundo com esse outro fundo mais alto né formando essa LTA tá então vamos ver se ele vem aqui agora ó falta ali dois pontos dois pontos e meio do nosso alvo vamos ver se ele pega aqui né nosso alvo aqui tá sofrendo essa resistência tá ó dois pontos ali do nosso alvo nosso alvo tá no 0,5 e meio voltou de novo bom eu vou zerar aqui garantir isso aqui não vou dar esse mod de novo vamos esperar um pouquinho tá sofrendo essa resistência galera tá tentando romper ela mas tá sofrendo aqui tá essa resistência tá vou deixar mais uma comprinha aqui ó vou deixar mais uma comprinha aqui ó se ele bater aqui ó vou deixar 10 contratos aqui tá vou deixar 10 contratos aqui tá se ele bater aqui na LTA aqui ele bate aqui pode voltar e a gente tentar pegar mais uns pontinhos aí né ó podia ter que ser errado ali né galera dei mole ó ó tem um suporte aqui no 0,1 tá tá é é são 10,48 agora o mercado começou a dar aquela enrolada né galera vamos colocar aqui tá a nossa entrada aqui tá porque tem um suporte aqui ó no 0,1 tá no 0,1 tá no 0,1 tá já subiu ó ô galera agora que ele foi lá no nosso alvo eita brincadeira né um negócio desse brincadeira né olha lá foi lá no nosso alvo vou entrar a comprada aqui pessoal vou entrar a comprada aqui agora ele vai tentar romper ali ó vamos ver se ele vem ali buscar o nosso alvo ali em cima né bateu lá no nosso alvo brincadeira né eita hein agora a gente tá com o álbum de 0,5 3 pontos ali após a nossa entrada olha lá vou tentar pegar 4 pontinhos aqui agora também olha lá fez o pullbackzinho aqui ó deixa eu apagar esse aqui olha lá galera pegou o nosso alvo ó show de bola né demorou um pouquinho aí mas pegou né brincadeira hein mas olha aí pegou veio aqui então ó tá vindo aqui então testar a próxima resistência novamente tá já poderia ter encerrado esse trade né com com gain já bem antes né mas vacilei ali que não faz verba né que negócio não encerrei por duas vezes ali não encerrei né demorou pegar mas pegou o nosso alvo e aqui olha só o que que ele fez ó ele ele subiu né aqui sofreu essa resistênciazinha aqui ó tá vendo desse candle aqui ó dos vendedores ó tá vendo esse paviozão aqui ó tá vendo do candle aqui dos vendedores ó aonde aqui eles empurraram pra baixo tá ele sofreu aqui aí cai ó tá vendo sofre aquela resistênciazinha ali cai opa caramba que malzinho aí ó ele cai faz um único back tá aí vem e rompe aqui ó a resistênciazinha tá ele pode tentar chegar aqui em cima e ainda né e pode agora também tentar defender aqui os vendedores defender e fazer o mercado começar a cair também né aqui no minuto a gente a gente viu então essa altazinha que ele fez né aí testou essa resistênciazinha aqui que tá vendo ó essa resistência aqui que é justamente essa daqui que a gente acabou de ver aqui onde é que ele bateu e desceu e fez esse único back né aí quando ele desce aqui começa a cair aqui a gente traça fibonacci traçou fibonacci desse fundo até esse topo que ele fez aí ele desceu até aqui ó 50 por cento de fibonacci tá vendo como a gente viu fez um padrãozinho de candle rarão de alta e voltou a subir né e agora ele rompe aqui essa essa máximazinha e tá tentando continuar esse rompimento né ele pode tentar chegar na máxima de hoje como eu disse né fazer um mini topo duplo ali ainda hoje aqui né e fazer o padrão ver aqui e possivelmente depois que ele fizer isso né se fizer outro padrão de candle eles podem jogar o mercado então aqui para baixo tá agora se eles romperem aqui para cima galera fizer pivores de alta aqui padrão de candle de força para alta né após o rompimento aí ele pode dar continuidade então essa alta gigante aí tá pessoal então por hoje é só dei dois três vacilos aqui já podia ter encerrado há muito tempo né às vezes a gente acredita tanto na operação que vai pegar e acaba por um ponto meio ponto voltando tudo e acabei levando stop né a segunda vez eu não encerrei também achando que ia pegar de novo né aí a gente é recomenda mas conseguimos aqui fechar com resultado ainda positivo beleza eu espero que vocês tenham gostado das análises dos estudos aqui espero que esses estudos estejam ajudando vocês tá que possa ajudar vocês aí no na jornada de trader para quem tá começando beleza se você tá gostando aí se te ajudou se tem ajudado os vídeos então não esquece de deixar o seu joinha para a gente aí é muito importante para ajudar o canal para que a gente permaneça aí de pé e continue fazendo vídeos aí para ajudar a galera aí no day trade aí que tá começando beleza então deixa o seu joinha para a gente aí é muito importante ajuda muito o canal compartilhe nas suas redes sociais tá isso ajuda muito também isso ajuda com que isso chegue a outras pessoas que estão procurando por este assunto aí beleza galera vamos nos ajudar aí se não é inscrito aproveita se inscreve no canal ativa o sininho de notificação para você ser avisado das nossas postagens diárias de estudos day trade aqui no canal beleza é isso aí galera até semana que vem semana que vem tem mais mercado Deus abençoe sucesso a todos aí um abraço até mais abençoe sucesso abençoe abençoo abençoe abençoe Obrigado.